Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui na loja da Trinity em Guarulhos, vou deixar o endereço tudo aqui embaixo para vocês. Onde que é essa loja, nós vamos estar gravando aqui. Esse aqui é o Luiz, aqui da loja da Trinity. Sejam bem-vindos pessoal, família, vem na Trinity Aquários, muitas opções. Muitas opções, nós vamos estar mostrando tudo. Ele vai estar acompanhando aqui no vídeo e nós vamos estar sabendo o valor de tudo. Ele vai estar passando o valor de tudo para você já ficar por dentro. E quem é de Guarulhos, região, já chega aí na Trinity para vocês verem a loja. Que é sensacional, vou estar gravando a sacada aí da frente. Vou estar gravando os peixes, tudo, os aquários, tudo. Fechou pessoal? Tem bastante aquário aí. Tem jumbo e marinho. Faz uma demonstração. É, vou fazer uma demonstração toda aqui primeiro. E daqui a pouco eu mostro os peixes para você com os valores. Fechou pessoal? Então vai aí no vídeo, vai vendo o vídeo aí que está começando mais um vídeo aqui do Gui do Aquário. É nóis! E aí pessoal? Aqui ó, na Trinity, aqui de cara você já encontra aqui já o local. Aí eles já deixaram essa plaquinha aqui ó, Trinity. Os betas aí ó, R$5. E bora para frente, bora para frente, bora aí, vamos ver. Ó, aqui na loja já é bem bonito aqui a frente. Nós já podem encontrar bastante peixe. Aqui ó, também ó, um laguinho também ó. Tem camborja, tem um pangaço. Ó, tem arraia no laguinho ó, tem uma falca. Ó o tanto aqui também ó. Se paga essas arraias pessoal, já está até para vendo. Olha o tamanhozinho daquela ali de disco ó. Pequenininha de disco ó. Vamos chamar aqui ele, para ele dar os preços pessoal. Porque está sem os preços os peixes, mas ele vai dar o preço para nós. Aqui é bateria só de marinho e alguns de água doce também. Que eu vou mostrar pessoal ó. Aqui só para nós conhecer a loja. Esse é o espaço da loja ó. Daqui a pouco nós falamos já de peixes e preços. Ó, o espaço. Que top, ó. Aí. E aí Luiz, de boa? Boa. Chegamos no primeiro acorde. Fala aí os preços Luiz. A Tucunaré Pinima, em torno de 35, 40 centímetros. Preço excelente. 350 reais. Aí pessoal, Pinimão. Bem marcado. Bem marcado. Vamos lá agora, Pirarara. Aí também se baga isso ó. Vamos lá, Pirarara com em torno de uns 50, 60 centímetros. Ela sai a 490. Ó pessoal. A mesma Pirarara, um pouquinho menor. Em torno de 35, eu consigo fazer a 290. Pressão, pressão. Aí pessoal, ó o panga. Ó o panga. Ó o panga, pangaço gigante, 60 centímetros. 400 reais. 400 e esse tambão aí. Ó a tampa aqui, tampa aqui, só 150 reais com 45 centímetros. 150, ó pessoal. Lembra, preço bruto, peixe bruto. Peixe bruto. Conviver com animais. Mais brutos. Vamos lá, bagra ficando. Ó o tamanho do bagra ficando pessoal, se liga. 1,20 e 690 reais. 1,20. 1,20 de bagra, cara. Para o bagraço pequeno, a partir dos times, são os pequenininhos, em torno de 5 centímetros, sai a 5 reais. Olha a loucura, hein? Quando gasto 5 reais, 5 centímetros. 5 reais. Os pequenininhos. Agora vamos lá, a gente tem os maiores, né? Está na promoção, 20 reais com 15 centímetros. Aqueles de trás, hein? 15 reais só, barato. Aí pessoal. King o bolinha na promoção, 3 por 10. Colorido ou não, hein? Cometas também, barato também. Olha os frenatos. Frenatos, um bicolor, perdão. Bicolor gigante. Esse aí é uma matriz, tá? Geralmente não se encontra por aí. 150 reais. Do mesmo, sendo pequeno, 3, 8 centímetros, sai a 39 reais. Ok, pessoal? Olha que legal. Neon. Olha os neons aqui também. Olha, neon top. Bastante animazinho bacana. Olha. Eu li aqui rodóximo, eu estava atrás desses rodóximos. Isso. Rodóximos tem. Neon tem, rodóximos tem. Está saindo 5 por 10. Preço bom, hein? 5 por 10. Aqui no caso, o rodóximo não está não, né? Está na outra bateria nossa. Tem borboleta, que é da mesma família. Tem neon, bastante coisa legal. Espadinha. Espada. E aqui, vamos falar um pouco de marinho também. Vamos lá. Caranguejo aranha, sai a 39 reais. Olha que louco. Olha que fantástico. Camarão estenópolis, aquele vermelho e branco. A fresta da rocha. Nesse aquário aparece melhor, olha. Olha ele aqui, olha. Que bacana. 45 reais. 45. E esse daqui, palhaço? Palhaço marulho, na promoção G. 50 reais só. 50 reais só. Com celulares pequenininho, na promoção 24,90. Não é o PPP, né? É um pequeno médio, muito bom. Dá para comparar em relação ao tamanho do dedo, olha. Bacana, hein? Bem marcado. Aqui temos mais o Leviches. Leviches. Beleza. Vamos mostrar. É marinho. Marinho é legal. Clautangue. Promoção 390,90. Promoção 390. Mandarim está 210. 220, perdão. Mandarim. 390, Clautangue. Fox Face. Lindo demais. Na promoção, 390. Naso blonde, G, 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 G. Poucos lugares tem naso desse tamanho. Conseguo fazer a 2,200. Top. Magnífico. Olha a qualidade da água, a transparência e a saúde dos animais, que é super importante. Top, hein? A loja só fica top daqui para lá. Bacana, vamos lá. Cardume imenso de palhaços, black, onselares. Vamos lá, vamos fazer uma promoção maluca? Vamos embora. R$19,90. Black e oselares. Só falar que veio pelo Guido Aquário. Comenta o canal. Recomendado pelo canal. Falou do canal aqui na loja. É feito R$19,90. Abre a marinha, pessoal. Vai, pega. Nós estamos com moral, hein? Olha aí, olha. Olha o tanto de... Esse daqui é os CDs. Carpa, tricogaster, guinterro. Aruanã convivendo com os animais fantásticos. É mesmo, né? Aruanã, 35 centímetros. Eu consigo fazer a R$350. Que top, hein? Só para promoção, quem segue o canal. Segue o canal, ganha desconto na Triante Aquários. Olha que zebra. Maravilhoso a marcação dele. Bem interativo. Olha que louco, pessoal. Olha essa demonstração. Bacana, né? Que top, que top. Zebra lindo, convivendo com vários ciclídeos. Arautos Azul, Sokolof e Zebra Laranja. Também temos zebra borrado. Tudo matriz na promoção. R$50,00. Para quem segue o canal. Segue o canal, ganha desconto na Trinity. Aí, agora chegamos na bateria, hein? Bateria de doce. Vamos lá. Jundia verde. Oscar. Labiatum. Jaguar. Alimentos. Mais pinima. Olha o pinima bem marcado. Marcado. Lindíssimo. Em torno de 20 centímetros. Na promoção, R$99,00. Só R$99,00. Isso é louco. Preço bom, pessoal. Bandeira. Acara Severo Verde. Acara Gold. Bandeirinhas médios. Estão saindo 3 por 15. Preço legal. Pode ser platina. Pode ser o amarelo. Pode ser o tigre. Bastante novidades. Caramba, isso aqui é bonito, hein? Acara Severo. A cor bem marcada. Mais ciclídeos. Acara Joia. Acara do Congo. Muito peixe bacana. Olha o lepe. Top. Florhorne aí, bonitão. Também roubando a cena. Roubando a cena. Esse jaguar aqui está quanto? O jaguar na promoção. O jaguar GG. Só R$130,00. Para quem segue o canal. Para quem segue, pessoal. Vamos mostrar aqui. Olha que legal. Vamos lá. Pangasso. Festival do pangasso. Branco. O preto. O azul. Grande. Qualquer desses grandes. Eu consigo fazer a R$120,00. Para chamar a atenção, hein? Ah. Top. Beleza? Para quem segue o canal. Procura 30 aquários. E aqui. Vamos falar um pouquinho desse aquário aqui. Olha, pessoal. Esse aquário é magnífico. Esse é magnífico. Eu sou suspeito para falar. Eu amo o aquário marinho. Vamos lá. Anularis. Sai a R$1.490,00. Lionfish. Já vendido. Já. Estava saindo a R$2,900,00. Olha, esse peixe é muito lindo, cara. Claucana. Rofos. Muito bacana. Olha esse anjo tricolor. Um tamanho da criança. Aí é isso, mano. Esse daí já. O pessoal pensa que peixe marinho nacional não vive bem. Traz doença. É erro. Isso aí é falta de cuidado. Uma quarentena bem feita. Um animal é desinibido. Fica à vontade. E essa é a interatividade que vocês estão vendo. Esse é o resultado, né? Esse é o resultado. Peixe gordo. Saudável. E bonito. Muito lindo. E esse daqui é quem? Esse é um naso unicórnio. Ele vai nascer... Na verdade, esse é um flamingo. Temos unicórnio. São primos. Nasce um... Como se fosse um nariz. Uma parte avantajada na cara. Muito legal. Muito louco. Peixe marinho é diferenciado, né? É diferente. É um exótico. É um lindos. Olha que louco. Esse peixe aqui é louco, ó. Eu sempre vejo ele até em revista. Esses peixes aqui, ó. Tem uma revistinha lá que... Top, top. Qual que é esse daqui? Esse é uma garopa panther. E aí, o preço dela? Ela tá na promoção. Desse tamanho, tá saindo a 320. Se for maior, 650. E ela fica, acho que tamanho? É carnívoro. Ixi, fica em torno de 60 a 80 centímetros. Ô, louco, mano. Dá pra ter uma dessa sozinha. Top. Olha a garopa. Minniaca, que linda. Olha. Cara de invocada. Olha a cor. Ela vai estressando, fica mais vermelha, ó. Olha, pessoal, que louco. E cresce mais. Cresce. 80 centímetros. Olha o barripeio. Aqui temos vários. Ó. O Dog Face. Cadê ele? Aqui, ó. O Dog Face. O Geodon. Temos aqui o... O Star... Stripe. Olha que lindo. E os preços. Vamos lá. Star Trap na promoção. 450. Dog Face 390. Geodon só 180. Ó. Pra quem segue o canal. Esse canal é, se não me desconto na 30 Aquários. Essa parceria é perfeita. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aí. E Patos na promoção. Tá saindo a 350. Que adorem, né? Populadori. Esse daqui também é um anjo, né? Esse é um anjo. Esse aí é um Arco Atlas. Ele ainda fica diferente, né? Muda. Ele muda bastante. Por juvenil. Pra cor adulto, transforma muito. Ele não tem nada a ver com o adulto que daí, né? O pessoal pensa até que é outro peixe. É, sim. Equece Acuminatus. Sorral. Peixe nobre. Demais. Temos aqui também, ó. Esse Tang é maravilhoso. Ele é, ó. Chamado os Primos Ricos. Lindo. Ó o Purple Tang aqui também. Roubando a cena. Nossa, esse aqui é muito louco, ó. Roubando a cena. Magnífico. Não nada. Peixe gordo. Comendo de tudo. Vem na mão. Muito bom. Fantástico. E aí o valor? Porfotang, R$1.900. E esse daqui? G&G. O Germaton na promoção, R$2.900. Por aí é R$4.500, R$3.900. Aqui é R$2.900, o Germaton. Esse é o Sohal. Tá saindo a R$1.490. Esse top também. Top. Mas aqui é seguidor do canal. É aquele. Ele é um pouquinho maior, né? Isso. Não. Aqui ele é um Pomacan Sparu. Esse é o primo dele. É o Arco Atlas. Ficam diferentes de adultos. Até eu, né? Até o Zarco é meio que diferente. Diferente. É o Zarco. Um é mais arredondadinho, outro tem mais filamentos. Muda um pouco mais. Aqui na água salgada tem muito disso, né? Que muitos peixes parecem, né? Se parecem e quando fica o adulto, aí modifica tudo. Modifica tudo. Não, fechou aqui que nós temos mais aqui. Aquário, assim. O móvel. Aquário. Também é legal. Aquário, tá na promoção. Tá saindo a R$1.490. Madeira naval. Ó, pessoal, top. Volta pra estrutura da bateria. Tudo em cima de madeira. Tem que ser madeira muito boa. Madeira naval. Pessoal, movimentando. Não mexe em nada. Ó, pessoal. Tudo um trofado. Se cair um pouquinho de água, não encharam, né? Então, muito bom. Vamos agora para mais um jumbo aqui, ó. Mais um jumbo e água doce agora. Labiatum. Ó lá, Venustos. Grande. Matriz. Só R$150. Esse é um ciclídeo. Ciclídeo. Ciclídeo africano. Africano. Temos ciclídeos americanos. Que no caso é Oscar. Oscar, labiatum, jaguário. Acaracevero. Fantástico, pessoal. E o preço? E essa daqui você vende? É, na loja, tudo bem tratado. Vendemos todos. Por isso que a gente conversa muito com o cliente, dá continuidade, tratando bem os animais. É, pintado com em torno de 50 centímetros, eu consigo fazer em torno de R$300. Aí, pessoal. Pra quem já tem aquela fauna jumbo gigante, vem aqui, ó, R$300 já leva um pintado grandão também. Aqui, ó, Oscar. Oscar, várias marcações. Um Oscar, olha a marcação desse Oscar. É um macho, olha com as pintas no opérculo dele. Ele tá saindo só a 250. Ele tá em torno aí de uns 30, 35 centímetros. É grande. Já adulto também. É adulto. Ali tem um... Um atraco. Atraco. Temos um atraco grande, hein? Atraco com ele. Tem alguém que tava procurando um atraco. E quanto é o valor desse atraco? Esse atraco tá saindo a R$900. Ele tá em torno de uns 45 a 50 centímetros. Já pra também quem tem uma fauna boa, né? Jumba, 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 Jumba. E a coisa que estamos passando e mostrando, temos outros animais em estoque. Por exemplo, vamos mostrar aqui, ó, um pirarucu, ó. Ó, pessoal. Ele vai vir pra esse mesmo tanque, ele tá com uns 70 centímetros. Olha a marcação. Quando ele vir lá dá pra ver, ele tá vermelhinho já. Ele tá com o comportamento que ele quer comer. Vamos atrair ele aqui. Ó lá, ele vindo, pensando que alimenta, ó. Tome na mão, pessoal. Um pirarucu. Super já adaptado também, né? Super adaptado, animal, gordo. Já forte, já. Bonito demais. Ali as arraias, eu me impressionei nas arraias aqui no laguinho. Arraia, motoro e falcinele. Bastante variedade. Comendo bem, já. Comendo fácil, ração de fundo. Se a pessoa gosta de dar na vareta camarão, pega fácil também. Quanto que tá saindo? A motoro tá na promoção, 320. Falcinele, 250 só. 250. Vário, padrão forte de gordo. Tem uns 20 de disco aí, 21. Chega, a maior eu creio que chega até a 30, viu? Aí, pessoal. Tá grande. Tem grande e pequeno de acordo com o sistema. Temos mais em história. Top, hein? Aqui já... Vamos ver? Ó, com só. Polipteros. Polipteros. Senegalos. Albino. Temos Endry Shevry. Temos Ornatus. Ó o Ornatus, que magnífico lá em cima. Aqui, ó. Ó, tem Rubi, né? Oscar, Albino, Rubi. Quanto que dá? Red Tiger, um Rubi com 25 centímetros na promoção. 290 reais. Peixe gigante e nobre, hein? Nobre também. Olha aqui o Poli. E o Poli, quanto que dá? O Poli, esse aí é um Ornatus. Tá saindo a 900 pau. Ele tá aí com quase 40 centímetros. Já o peixe adulto também é adulto. Endry Shevry. Ó lá atrás da rocha, lindo. Ali, ó. 900 reais também, com quase 40 centímetros. Já grande também é adulto. Aí, pessoal. E o Senegalos também, Albino? Senegalos. Se for pequenininho, aquele precinho barato. 29, 25, 8, 10 centímetros. Os adultos estão saindo a 120. Preço bom também. Peixe grande. Aí, pessoal. Top. Tudo bem alimentado. Aqui é o... Esse é o pintado. Pintado real. Tá saindo só 35, com em torno de 25 centímetros. Aí, pessoal. Top. Só vim procurar o Luiz e conversar. Luiz, fala que veio pelo Guido Aquário. E aí? Ó o Marinho. Citou o canal. Citou o canal. Tá na família Grito de Aquários. Esse daqui é esse jato de quem? Esse é o Pino Sarupinho. Ó que legal com o jeito que ele nada, né, Elie? Fantástico. Ele é da família Hawkfish. Ele não tem um nado contínuo. Ele fica sempre farando. Ou no substrato ou na rocha. Top. Toda vez que ele tem esse pequeno alimento, ó. Já se prontifica pra... Ó lá. Sempre como uma águia. Vou chamar Hawkfish. Sem pregar atenção. Aqui nós já podemos encontrar uns discos, né? Uns cascudos também. Discos, cascudos exóticos. Oscar também novinho. Olha, olha. Oscar bem marcado albino. Fica todo laranja. Já tá bem definido como filhote. Consigo fazer o valor dele só. 39 reais. 39 reais. Acessível demais, pessoal. Bumblebee também pequeno. Tem uma 25 reais. Essas plantas também estão à venda. Vende planta. Vou amarradinho da planta. Só 7 reais. 7 reais. Aruanã. Promoção. Ó, pessoal. 130. Mas tava procurando aí, ó. 130. 130 real. Eu não vou me lembrar agora o nome de quem perguntou. Mas, ó. 130 real. Aruanã top com saúde. Pequenininha. 150. Marcado. Lindo. Bem aberto. Selvagem. Grande. Só 120. Top. Top. Bastante. Ó, pessoal. Ó o Lion Anão. Que legal. Somachu. Ó, que top. 690. Ô, Lucas. Esse peixe aqui é muito diferente. É fantástico. Fantástico. É legal quando ele cresce um pouquinho mais. Que top, hein, mano. Pirarucu. Em torno de 35 centímetros. 99. Ó, pessoal. 99 reais. Pirarucu. Tem uma... É uma... Ali, em cima ali. Isso. Ali é uma pintachara. Tem a pintachara e a caixapira. Que é cruzado pintado com a pirarara. E a caixapira com a pirarara. Então, são cruzamentos. Temos esses também. Temos também pequenas pirarara. Pirarara. Só 89. Caramba, que louco. Eu gostei desse daqui. Qual que é esse daqui? É a caixara? É. Essa é uma pintachara. Pintachara. Ó, pessoal. Que louco. Olha, a cabeça dela é diferente, ó. Isso. E as cores marcadas também. Também. É isso aí. Vamos aqui, ó. Aqui no Marinho. Mesma coisa que lá, né? Desculpas. A promoção. 220. Esse daqui já é menorzinho. Aqueles ali, de fundo. Fried Money. 89. É um casal. Ele é igual palhaço. Colocou dois machos. Um vai transformar em ferro. Top, top. Aqui é mais um bagra ficando. Mais um jumbão aí, ó. Tambaqui. É um tambacu e um mais um bagra africano. Top, top também. Mudskipper. O peixinho que sai da água. Ah, esse daí é legal. Olha lá. Ele sobe. Sobe nas rochas. Falam que nós veio da evolução. Top, top. Eu prefiro acreditar no criador. E esse, e aí? Esse aí eu consigo fazer a 120 reais. 120 reais. Se for pequeno, sai a 65. Top. Aí ciclídeos africanos. Aqui a variedade de preço tá... Ah, qualquer ciclídeo. Dois menores, em torno de 5 a 7 centímetros, 10 reais. As matrizes do Labdor Chromies Rielo, eu consigo fazer a 45. Pressão, pressão. Pressão, ótimo. Pressão, top mesmo. Donzelas, pepinos do mar, estrelinhas, polvo, bastante coisa, pessoal. Aí quem tem marinho vai se amarrar hoje aí na Trinit. Muita variedade. Ó, pessoal, e tem muita coisa que estamos deixando em off, que é pra verificar na loja, vir fazer a visita. Muito peixe, muito equipamento, diversos tipos de rações, equipamento e soluções biológicas também. E também todo o apoio aqui que você tiver dúvida, o Luiz vai tá aí. Instagram, todo o que. Vou aparecer aí. Pessoal, conhecemos a loja aí da Trinit aqui em Guarulhos. Vou pegar o endereço, vou pegar o WhatsApp, vou deixar tudo na descrição. Valeu, Luiz. Eu agradeço pela visita. Desejo toda sorte do mundo pro canal. Valeu. E pra todos os seguidores. E a família Trinit que tá agregando a esse canal, o Rob e o aquarismo que vem juntos com a gente pra satisfazer nossos peixinhos, nossos peixes. Fechou, pessoal. É isso aí. Valeu, Luiz. Terminando mais um vídeo aqui do Guido Aquário, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Tamo juntão. E vou deixar tudo aí na descrição. Fechou, pessoal? Tá ligado. Falou.